Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Chegando no planeta C56, temperatura extremamente alta, 0% de água. Planeta D564, sem rastro de terra, tempestade de pó de magnésio. A gente vive buscando em outros planetas o que não valorizamos no nosso. Por isso, o Mercado Livre criou uma nova seção, só com produtos sustentáveis. Porque comprar de forma consciente é cuidar do futuro. Mercado Livre, o melhor está chegando. A moda muda todos os dias, assim como nós. E já que é para se reinventar, por que não começar pelo seu estilo? Repensar a moda, a atitude, o planeta. Isso é Rê. Meu nome é Helena, aprendi a fazer renda com 13 anos com as minhas amigas. Meu nome é Elisângela, eu aprendi a fazer renda com 9 anos, vendo minhas irmãs fazendo mais velhas. Meu nome é Claudiane e eu aprendi a fazer renda com 10 anos com a minha tia. Meu nome é Rojane, eu aprendi a fazer renda com a vizinha, com 14 anos. Meu nome é Dorinha, eu aprendi a fazer renda com a minha mãe com 4 anos de idade. Ela estava fazendo renda e eu encostar do bendo. Foi uma maravilha. Bom dia, saudade, vem cá. Só você saudade, sabe o mal que faz, sabe o nó no peito, sabe por que traz. A lembrança de ai, oh, faz pensar no amor que foi. E eu fico assim, assim, chega a dar dó. Sorrio por fora, o que dentro chora. Eu sorrio por fora, o que dentro chora. Bom dia, saudade, vem cá. Bom dia, saudade, vem cá. Senta aqui, tô fazendo um café. Bom dia, saudade, vem cá. Só você saudade, sabe o mal que faz, sabe o nó no peito, sabe por que traz. A lembrança de ai, oh, faz pensar no amor que foi. E eu fico assim, assim, chega a dar dó. Sorrio por fora, o que dentro chora. 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 Até o dia que eu vou ver Denguim Até o dia que o mar traz ele pra mim Até o dia que eu vou ver Denguim Até o dia saudade, até o dia Até o dia que o mar traz ele pra mim Até o dia Eu sou a liberdade de ser quem se deseja A conquista da leveza sou Autonomia pelo trabalho Sou a mais sincera fala, eu falo De corpo, pausa e alma Sou a celebração de quem me alcança inteira Sou costurada em pedaços pela ânsia da beleza Mistério, 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 mistério Sou coração, pulso no seu íntimo a mais pura vontade de expressão Quero ser ouvida, vem pra ser interpretada Eu conto histórias, desafio e tempo Sou respeito, acalando o colimento Eu sou feita de escolhas, eu te protejo Eu sou desejo Eu sou desejo, eu sou desejo, o seu desejo Eu sou desejo, a moda é Eu sou você, a moda é Eu sou você, a moda é Eu sou você, a moda é Sou a liberdade de ser quem se deseja A conquista da leveza sou Autonomia pelo trabalho Sou a mais sincera fala, eu falo De corpo, pausa e alma Sou a celebração de quem me alcança inteira Inteira Sou costurada em pedaços pela ânsia da beleza Mistério, 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 mistério Sou coração, pulso no seu íntimo a mais pura vontade de expressão Quero ser ouvida, vem pra ser interpretada Eu conto histórias, desafio e tempo Sou respeito, acalando o colimento Eu sou feita de escolhas, eu te protejo Eu sou desejo 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 Obrigado.